Nas últimas semanas, muito tem se falado em Bertioga da revisão do plano diretor. O documento é de grande importância, porque ele é a base para o desenvolvimento e ordenamento do município para os próximos 10 anos. Nesse momento, o processo está sob a gestão da prefeitura. Sobre este assunto, o arquiteto Neylira sugere alternativas para que o processo possa contar com maior participação da população, conforme já é previsto pela legislação federal, por meio do Estatuto da Cidade. O que eu acho que foi dado ponto a pé inicial, do meu entendimento, eu acho que foi feito o primeiro material. Agora tem que ser divulgado, tem que fazer o fechamento e acho que tem que ser feito audiências públicas, mais oficinas, instruir os ativos. Trazer especialistas em instante da cidade para mostrar o que deu certo e o que não deu. Temos que fazer uma cartilha didática para quem mora em área de invasão saber que ele tem o direito à moradia, saber o direito que ele tem. O arquiteto considera que o novo plano diretor contém muitas falhas, mas tem muita coisa boa também. Avançou-se, avançou em diversos ativos que avançaram, o que avançou está bom, o que não avançou temos que melhorar. Avançou pelo problema, estão contestando tudo, o que está bom estão contestando, o que está bom não tem que recomeçar. Sim, mas nós temos que avançar. O meu ponto de vista, temos que avançar o trabalho. É discutir o que foi feito, é fazer o material, fechar esse material com as audiências públicas. Cada proposta tem que ser melhor avaliada, fazer o fechamento de todo esse material e imprimir o material, sim, com todos os artigos da cidade, todas as regras e colocar para a população. Para sim, eu acho que faltam mais etapas, mas temos que fazer as oficinas que não foram feitas. O entendimento, a pessoa saber lá, saber o que está reivindicando. Ney Lira ainda opina sobre um dos pontos polêmicos do plano diretor, o aumento quase triplo da verticalização. Hoje o Partido Aplê tem de 10 andares, nós podemos construir 3 andares. Na Autor Ponderosa, você mantém os 10 andares. Só que quem quer construir 3 andares a mais, você vai ter que dar uma contrapartida ao município. O que que é? Vamos supor que seja na Rio Santos, perto do Centro de Carvalho 2. Aquela comunidade precisa de creme, ele vai ter mais, sei lá, mais 12 apartamentos. Então ele vai ter que pagar um curso. Então você faz uma audiência pública na comunidade, você permite que daqui no Centro de Carvalho 2, de frente para Rio Santos, construa-se mais dois andares, desde que o construtor beneficie o local, construir uma creche para 500 crianças. O arquiteto afirma que a Autor Ponderosa está presente na revisão do plano, mas não estaria totalmente clara, já que permite a construção de prédios com até 27 andares e não define de que forma será feita a compensação para a comunidade. Não está clara, não fala onde é que ela entra. Eles falam da Autor Ponderosa, mas garante que o prédio construiu os 27 andares. Aí não faz sentido, eu acho que tem que ser, o limite seria, colocar o limite é 12 andares, é 15 andares, a partir do andar a mais, aí o construtor vai valiar, interessa para ele, interessa para ele, senão ele constrói os 10 andares e acabou. O plano diretor de Bertioga ainda passará por votação em conferência pública no dia 10 de setembro. Se aprovado, será encaminhado para a Câmara Municipal, onde devem acontecer mais audiências públicas e nova aprovação. Somente então passa a valer como legislação da cidade.